O campeonato universitário de surf de Lisboa by Rifa aconteceu este fim de semana em Ribeiradilhas. Na classificação por equipas, o primeiro lugar foi para a Universidade Nova, seguida da Universidade Lusófona e da Faculdade de Nutricidade Humana. No plano individual, o novo campeão universitário de Lisboa é Cristian de Sousa.